Eu vou dar da tua visão! Tu vais dar da tua visão! Eu vou dar da tua visão! E quando é que eu vou dar da tua visão que é para eu pôr a gravar? Como é que tu viesse até cá? Davião! Foi tudo a correr! O tio Joe é que disse que era preciso vir o mais depressa possível! E a família que pretens? Mas eu sei! Não te admires! E se tu lhes tem uma coisa que sou eu o seu significado! É uma espécie de código! Mas tu falaste num tio! Sim senhor, o tio Joe! Sim senhor, o tio Joe! Ajuda aos outros a ajudar-te e ajudarás a ti próprio! Mas deste vinho não bebes que é pouco e é para mim! Eu estou com uma sede, já não vejo boi! Sim senhor, vai! E agora vem-me a falar no Billy Gater. Billy Gater, pá. Não conhece o Billy Gater, que é o gajo mais rico do mundo, pá. Não conhece-lhe-o, admite-lhe-o. Não conhece-lhe-o. Não tenho a tua cultura geral. É pena, é pena. Ah, o cabana, ou o catano, ou o caneca. É pá, mas pronto, deixa lá. Tem que conhecer toda a gente, não? Agora as coisas... Eu sou forçado a ter urgência. Eu não tenho urgência nenhuma. É uma passagem muito rápida, não é? E portanto, a gente tem que aproveitar bem o tempo. E às vezes desperdiça-se um bocadinho o tempo em coisas inúteis. Daí haver-se, se calhar, alguma urgência em fazer agora, para não deixar para além. Um beijo, um beijo muito grande, essencialmente, para a minha família, especialmente para os meus filhos, para a Bárbara, para a Catarina, para a Sara e para a Ofeli. Obrigado a todos e obrigado a todos e obrigado, essencialmente, ao público, que me tem dado uma enorme força. E quero dizer a todos, não se preocupem. Eu sou um treta campeão. Ok? Se há coisa que eu costumo dizer é, aproveitem a vida e ajudem-se uns aos outros. Apreciem cada momento. Agradeçam. E não deixem nada por dizer, nada por fazer. E não deixem nada por dizer, nada por fazer.